É minha conta, tio Tá maluco? É, tá aqui, mano Porra, por que vocês fazem essa palhaçada? Você, só que você nunca vai notar Nós, né? Tem várias formas, pô Tem várias formas Ô NJ, os caras tem 17 anos Não, não, não Ô Neymar, mano Pô, vai de comer, gente Vocês estão hackeando os outros É louco, mano Pô, tô de brincadeira, pô Pô, cê é louco, mano Que satisfação, velho É nóis, moleque, cara, tamo junto Devolve a conta aí, por favor, velho Aceita a amizade aí, mano Aceita a amizade aí, amor Vai jogar um CS5 na ali, vez em quando Tu acabou de hackear o cara Tu acha que ele vai aceitar a amizade? Pô, aceita a amizade, velho Pega o IP da conta do Minha conta logo aí Porra Só entrei pra mandar um salve aí Pra vocês ouvirem Tá vendo? É nóis Demorou? Valeu pelo carinho aí É nóis Valeu pelo carinho Valeu pelo carinho aí E porra, fala de hackear a minha conta, caralho Tomar no cu Aí não Aí é foda, hein É mancada fazer isso É mancada, pô Muito trabalho Por que que é mancada? Por que que é mancada, pô? É trabalho, pô Você não tem teu trabalho? Você não tem tuas coisas? Teu estudo? Mas fica hackeando o dia inteiro Ah, então Porra, mó legal fazer isso Da hora Da hora que é, caralho É isso Demorou então Bom, mas demorou Então vai Quer que manda pra quem aí, mano? Manda pra mim Manda no Twitter lá Na DM dele Você sabe o que você tá falando comigo lá Fechou Eu já desloguei ele lá Deslogou? Beleza Já te mando lá então Tchau 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 Tchau